Eu fico uma semana sem beber água. Quando eu vou gravar vídeo, eu tenho sede. Preciso gravar vídeos mais vezes na semana. Tchim, tchim. Será que eu peguei tudo? Acredito que sim. E aí, jovenzinhos! Tudo certo com vocês? Jovenzinhos, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal. É um dos meus vídeos preferidos de gravar aqui pra vocês. Que é um vídeo mostrando todas as minhas comprinhas do mês. Já estamos no mês de agosto, mas hoje eu vou mostrar pra vocês todas as comprinhas que eu fiz no mês de julho. E mais, esse vídeo é muito mais que especial. Pois eu vou mostrar pra vocês também os meus recebidos. Que esse mês de julho eu tive alguns recebidinhos que eu fiquei muito feliz. Então eu quero gravar e mostrar aqui pra vocês. Porque eu sempre queria gravar esse vídeo de recebidos. Por enquanto a gente não tem aquela quantidade pra gravar um vídeo só sobre isso. Mas um dia teremos, amém? Então vamos lá. Vou começar a mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam de vídeos assim de comprinhas, curtam. Para eu saber trazer mais pra vocês. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. E também me acompanhem lá no meu Instagram. Que eu sempre mostro primeiro lá pra vocês as comprinhas. Eu mostro assim em tempo real. Então aproveita pra já me seguir e acompanhar tudinho, tá bom? É isso. E vamos começar esse vídeo. Vou começar pelos recebidos. Porque eles são muito especiais. Então eles tem que dar a abertura do vídeo, né? Vou começar com o recebido mais que especial. Que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Que foi os recebidos da GoCase. Que eu inclusive já mostrei em algum vídeo aqui pra vocês. Mas vou mostrar novamente. Eles me enviaram capinhas. Essa primeira. Ela é personalizada. Tem o meu nome. Aí tem essa menininha que eu mesma montei. Lá tem a opção. Aí eu coloquei a cor da calça que eu queria. Da blusa que eu queria. Do cabelo que eu queria. Até o aviãozinho aqui tem como você personalizar, tá bom? Ela é muito resistente. A próxima capinha que eles me enviaram. É essa transparente. Com o meu nome. E algumas palavras que significam. Que fazem parte do significado do meu nome. Eu amei demais. E como eu disse. De altíssima qualidade. Gente, olha isso. Ela é muito durinha. Isso aqui protege muito o celular. E a terceira capinha. Mas não menos importante. É essa aqui. De Nossa Senhora Aparecida. Eu sou católica. E eu sou apaixonada por Nossa Senhora Aparecida. Gente, eu acredito que quem seja católico. Tenho um amor muito grande por ela. Mas enfim. O meu nome. E assim. E todos tem esse fundinho transparente. Porque eu amo a cor do meu celular. E o próximo recebido que eles me enviaram. Foi essa mochila personalizada. Ela é na cor rosa. Que é uma cor que eu amo. E ela é rosa e cinza. Que eu achei mais bonito ainda. Ela tem essa borboleta aqui. E tem a logo do meu Instagram. Meu nome no Instagram. Que é Babi Marques. Do jeito que eu coloco. Meu nome é artístico. Ela é muito, muito espaçosa. Tem esse bolso da frente. Que dá pra você colocar seu um umbe aqui dentro. Tem o bolso principal. Gente, eu abro essa mochila todos os dias. Porque eu acho que eu vou estragar ela antes mesmo de usar. Mas como ela é forte e resistente. Meus amores. Não tem isso não. Que não estraga não. Que é super espaçosa também. E tem esse bolsinho de trás. Que também é muito fundo e espaçoso. Muito obrigada GoCase. Pela parceria. Pelos recebidos. Eu estou apaixonada. E eu amei muito. Vou deixar na descrição o link. Pra vocês que quiserem acessar o site da GoCase. Pelo site você consegue encontrar. Capinha de celular. Carregador portátil. Necessaire. Mochilas. Garrafinhas. Tem muita coisa. Vamos pro nosso próximo recebido. Que chegou esse mês. Que foi Gomic Beauty. Eles me enviaram as gominhas. Que são gominhas capilares. Que ajudam também pra pele, sabe? E essas gominhas contêm inúmeras vitaminas. Que são benéficas à nossa saúde. Ao nosso crescimento capilar. À nossa pele. Então, elas são super deliciosas. Eles me enviaram assim, ó. Essa é de morango. Vou mostrar pra vocês como são as gominhas. Elas são assim, ó. Eu acho super gostosinhas. E junto com as gominhas. Eles me enviaram essa necessairezinha maravilhosa também. De rosa. Com o azul. Eu vou usar isso daqui. Pra colocar dentro da maquiagem. Quando eu for viajar. Então, eu vou usar muito. Ela é bem espaçosa. Eu amei. Muito obrigada, Gomic Beauty. Pela parceria. Tenho certeza que ela é de grande sucesso. Agora, vamos para as minhas comprinhas. Vou começar mostrando. Eu comprei duas meia calças, gente. Uma, eu não sei onde tá. E essa preta aqui. Já até rasgou, meus amores. Aí nem tá aqui mais. Eu comprei essa preta. E comprei também uma cor de pele, sabe? A próxima comprinha. Que toda vez que eu ia no supermercado. Eu olhava. Pra essa coisinha aqui. Eu nunca levava. E dessa vez eu tive que levar. Que foi. Vai ser uma compra bem aleatória. Esse vídeo é todo bem aleatório. Vocês vão ver as compras aleatórias. Mas foi essa xícara, gente. Sim. Eu já tenho uma xícara. Pra quando eu morar sozinha. Olha isso. Que maravilhosa. Eu sou apaixonada nessa cor. E eu achava essa xícara muito linda. Tem um supermercado que tem muita coisa nessa cor aqui, ó. Aí eu ficava apaixonada. E falava toda vez. Eu vou levar, vou levar. Eu nunca levava. Aí dessa vez eu tomei coragem. Eu paguei R$24,99 nela. E aí vem já com um pratinho, ó. Bem tiazinha. Bem vovózinha. A gente vai tomar chá na casa da pessoa. Olha aqui. Tô tomando café todos os dias nela. E estou super feliz com a minha nova aquisição. Sério. Não me arrependi. Espero não quebrar. Vamos pra próxima comprinha. Que foi essa capinha aqui pro meu celular. Eu tenho um iPhone 13 Pro Max. Aí eu comprei essa capinha aqui. É muito lindinha. Ela é um nude rosa. Um rosa puxado pro nude. Ele é bem cleanzinha. Bem, sabe? Clarinha. Fica linda no celular. E eu gosto muito de capinhas assim, sabe? Agora, vamos pras comprinhas de farmácia. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Uma perdição é quando eu entro em farmácia. Eu posso não estar precisando de nada. Tudo que eu vejo me dá vontade de comprar. Não sei, eu acho farmácia mais chamativo pra mim do que qualquer outra loja. Eu amo. Porque eu amo produtos de cabelo. Amo comprar produtos de pele. Amo maquiagem. Só em maquiagem. Pelo menos aqui onde eu moro, que é uma cidade pequena. E aí eu vou na cidade mais pra lá pra comprar as coisas. Só em farmácia que a gente acha as maquiagens das blogueiras e tudo mais. E eu amo aquilo ali. Tudo bem eu não dou muita coragem de comprar assim. Porque as coisas são bem caras. Mas tem uma farmácia que tem muita coisa. E aí eu comprei esse hidratante da Neutrodina. Porque ele estava em promoção. Já até comecei a usar ele. E o cheirinho dele é muito bom. Sério. A próxima comprinha de farmácia. Mas não menos importante também. Porque isso aqui é muito importante. Foi esse desodorante. Só que esse daqui. Eu não lembro quanto eu paguei nele. Mas eu comprei. Assim, eu tenho mania de comprar esse preço. Só que dizem que esse preço cresce, né? Então. Eu já ouvi falarem muito bem desse daqui. Dizem que ele clareia as axilas. Vamos pra próxima comprinha. Que foi, meus amores. O meu protetor solar. Que o meu protetor solar estava acabando. E eu uso protetor solar todos os dias. Então eu comprei esse daqui. E estava muito caro. E eu estava procurando onde estava mais barato. E eu paguei R$90,00 nele. Ou R$85,00. Eu não me lembro. Em todos os outros lugares estava R$100,00. Mas eu uso esse da La Roche. Eu acho ele muito bom. E ele não deixa a minha pele oleosa. De produtinhos de cabelo. Eu comprei esse shampoo e esse condicionador. Que eu levei. Vou falar que eles passaram a perna em mim, tá? Eu olhei. Estava R$19,00 ou R$15,00. Não me lembro. E aí, na embalagem. Parece que o... Condicionador é do tamanho do shampoo. E não é. Tudo bem que eu fui ruim e não olhei, né? Mas eu não ia olhar. Eu vi o tamanho desse aqui. Eu falei, o tamanho é. Quando eu abri, eu me decepcionei. Porque... Olha também isso aqui, gente. Uma lavagem já acaba com isso aqui. Aí, eu comprei o shampoo e o condicionador da 3CM. De reconstrução. Eu sou apaixonada dos produtos da Lola Cosméticos. Nas máscaras dele. E aí, eu sempre vejo. Fala muito bem. Eu vi uma caixada falando muito bem desse daqui, ó. Que é o Dream Cream. E... Eu comprei. Porque estava R$45,00, se eu não me engano. R$35,00. Aí, eu comprei esse daqui. O pote é bem pequenininho, gente. É bem caro, né? E, por último. De comprinhas de farmácia. Eu comprei essas três máscaras. Que eu também tinha muita vontade de comprar. Só que era muito caro. Aí, estava na promoção. Estava por R$16,00 cada. Aí, eu comprei a nutrição. A máscara de nutrição. A máscara de hidratação. E a máscara de reconstrução. O cronograma completo. Acabaram as comprinhas de farmácia. E agora, para um sonho que eu tinha. Que era, meus amores. A minha pulseira da Vivara. A pulseira de Berloques. Olha isso, ó. Que olhando. Eu tinha várias épicas. Hoje, eu tive duas épicas dela. Aí, eu sonhava com a original. Só que é muito caro. Eu achava muito caro. Só que aí, eu consegui comprar. E eu estou muito feliz. Só que eu comprei só a pulseira, né? Porque estava um preço mais salgado. E agora, eu vou mostrar para vocês. Os Berloques. Que eu comprei dela. A pulseira de prata. Por isso, ela é bem salgada. Mas, era um sonho. Então, eu me dei de presente. E agora, eu vou mostrar para vocês. Todos os Berloques. Essa pulseira, você vai comprando os Berloques. Se você se identificar. Porque você mesmo. Vai montando a pulseira. Ela chama Life Vivara. Por quê? Essa pulseira vai remeter à sua vida. Então, você coloca os Berloques. Que são importantes para a sua vida. Entende? Que foi esse aqui. Escrito. Ai, mon. Ai, um coração mon. E olha. Que lindinho, gente. Está focando? O próximo. É esse aqui. I love that. Que não dá para ter na minha pulseira. Só minha mãe, né? Tem que ter meu pai também. Então, eu comprei esse daqui. E o próximo. Esse daqui tem o meu coração. Que esse aqui veio sem a caixinha. Ele veio nesse saquinho aqui, ó. Que ele foi o meu primeiro. Esse de chavinha. Aí, eu coloquei aqui para mostrar para vocês. Aqui é um arroba. Que remete ao meu Instagram. O meu YouTube. Todos vocês. Eu queria muito que tivesse do logozinho do YouTube. Mas eu acho que não tem. Volta a procurar. Aí, ó. O YouTube. E ele tem essas bolinhas. Que eu achei que era strass. Mas não é. São bolinhas. Que, vendo de longe. Parece que são strass. Ó. Aí é a chave. E o arroba. A chave da mudança. A chave das novas oportunidades. Para abrir novas portas na nossa vida. Foi esse o significado. E, por último. Esse daqui. De curtida. Do Instagram também. Eu sou apaixonada por vocês. Agora vocês estão entendendo. Vocês têm noção que vocês estão na minha life. Vivar. E que era o meu sonho. E que eu não tiro do braço. Eu tirei hoje para me mostrar para vocês. Vocês têm noção disso? Se sintam importantes. Tá bom? Beijo. E o outro. Eu comprei em uma loja que apareceu para mim no Instagram. Que estava com um preço muito bom. Estava tipo R$50, sabe? E aí. Eu comprei. Só que, gente. Eu não compraria de novo. Porque ele é muito grandão. Dá para ver na cara a diferença dele para os outros. Eu comprei esse e um outro. O outro. Quebrou. Vocês viram. Eu fui jogar fora. Então. Tá esse aqui, ó. Que é um aviãozinho. Uma passagem. E o globo do mundo. Só que ele é muito grandão. Perto dos originais da Vivara mesmo. Então, agora. Vou me matar de trabalhar. Para eu comprar os da Vivara. Agora, por último. Para poder finalizar esse vídeo com chave de ouro. Vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz de roupas. Vou começar por uma coisa que eu já estou com ela. Que é esse cupid. Que lindo, gente. Eu sou apaixonada na cor rosa. Agora que lançou o filme da Barbie. Eu estou, assim. Doente. Porque eu não assisti. Mas eu vou assistir ainda. Eu quero ir no cinema para assistir, gente. Impossível. Não importa se eu vou em dezembro. Não importa. Mas eu quero. Quando eu for no cinema. Eu quero que você tenha Barbie lá para assistir. Ó. Super lindinho, gente. Eu sou apaixonada na necrópida. Até para comprar o looks. Para usar no dia a dia. Aí eu comprei esse. Eu paguei. Trinta. E quatro reais. E aí. Junto com esse. Eu peguei. Por estar um valor muito bom. Eu peguei. Esse branquinho. E o pretinho também. E outra coisinha que eu comprei também. Foi esse cropped azul. Eu paguei cinquenta reais nele. Gente. Não vou nada. Mas eu fico muito bem de azul. E de rosa. Sério. Eu paguei quarenta e nove. Noventa e nove. Perfeito. Só que esse ele é um pouco mais. Compridinho. E a golinha dele é mais alta. A próxima comprinha. Foi essa blusa. Preta. Com gola alta. Que eu sou apaixonada em blusa com gola alta. Eu acho super chique. E essas blusas também são ótimas. Para colocar até embaixo de camiseta. Porque aí fica parecendo a gola. Maravilhosa. Ela é de tricô. Esquenta muito. Comprei também. Esse tricô aqui. Eu esqueci o nome. Tem o nome certo para isso. Mas ele tem gola alta também. Ele é assim. Puxado para o xadrez. Sabe? Ó. Ele é aberto aqui. Ele fica bem grandão. Ele não chega a ser um vestido. Você tem que usar com shortinho por baixo. Mas ele fica bem compridão. Agora vamos para as comprinhas. Assim. Que eu me arrependi um pouco. Mas eu comprei. Que foi essa blusa aqui. ó. Da Serafine. Da Serafine. Os meninos que você vão comprar nessa loja. Não sei. Não sei que... Nossa. Mas as roupas dele são muito cheirosas. Tá? Tá com etiqueta ainda, gente. Eu paguei. 149. 149. Ai. Eu não lembro quando eu paguei. Ela é assim. Preto básico. Eu me arrependi. Mas é porque eu entrei na loja. E aí tinha um vendedor só. E a loja é pequenininha. E aí eu fiquei com muita vergonha de sair de lá. Sem comprar nada. Mas tudo bem. Vou ter que usar ela todos os dias agora. Mas enfim. Ela fica bem grandona. Eu peguei no tamanho maior. Porque eu quero usar ela tipo como se fosse vestido. E também comprei nessa loja. Esse slide. Que eu tava precisando de um chinelo. Porque o meu celular tava muito feio. Porque ela tá até suja. Porque eu uso ele todos os dias. No preto também. Só que eu peguei uma numeração grande. Eu tinha que ter pegado uma numeração menor. Pra ele ficar certinho no meu pé. Mas enfim, gente. Foram essas as minhas compras. E por último que eu ganhei da minha irmã. Foi esse sapatinho aqui ó. De onça, meus amores. De animal print. Eu achei ele super lindinho. Eu tô usando ele pra ir pra escola. Mas eu acho que o pessoal tá me julgando. Mas eu vou continuar usando. Tô nem aí. Porque meus tênis sujam muito. Nossa, eu moro na roça. É uma tristeza pra lá bater. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir. Que é muito importante. Se inscrever aqui embaixo do canal. Ativarem o sino das notificações. Me acompanharem no Instagram. Comentem aqui qual comprinha ou recebido você mais gostou. Tá bom? É isso. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.